O prédio da nova sede da Câmara de Blumenau está localizado na Alameda Duque de Caxias, no Centro Histórico. Ele está em fase de acabamento e possui 2.500 metros quadrados. Durante a visita, os parlamentares puderam conhecer a estrutura, que irá permitir um trabalho legislativo com mais qualidade à população. É um espaço que vai facilitar o trabalho do vereador, o atendimento principalmente à comunidade. A Câmara hoje, onde se encontra hoje, o vereador tem muita dificuldade, principalmente em espaço para poder trabalhar, para os seus assessores poderem trabalhar e até para receber de uma forma confortável a comunidade. Então eu acho que, além de tudo, o principal, a independência do poder. O município acaba tendo o poder legislativo e o executivo independente também fisicamente. Como se fosse uma casa nova em que as pessoas entram e se sentem melhores, mais animadas, com mais interesse na produtividade. Isso é muito bacana. Aliás, a Câmara de Vereadores de Blumenau já precisava há muito tempo um espaço digno. E pelo que eu vejo aqui, a mesa de diretor tem trabalhado para que a gente tenha esse espaço digno, que não é dos vereadores, mas é da cidade de Blumenau. Isso que é legal. Eles fizeram questão de visitar os quatro andares do prédio, conheceram os departamentos e o plenário. Durante a visita, os parlamentares aproveitaram para fazer a divisão dos gabinetes dos vereadores. A divisão mais democrática que tem é por sorteio. Não tem outro jeito. Por sorteio e depois, inclusive, enquanto presidente, enquanto mesa diretora, fizemos o sorteio. E essa definição vai se dar depois por acordo, até porque há uma vontade nossa de que as bancadas fiquem mais próximas, eventualmente, nesse primeiro momento. Então faremos o sorteio, que é a forma mais democrática. E com o tempo, permitiremos, inclusive, as mudanças necessárias para que as bancadas possam ficar, eventualmente, mais próximas, dentro das possibilidades. Durante a visita, foi confirmado. A inauguração do novo espaço do Poder Legislativo Blumenauense será no mês que vem. A data está consolidada. A primeira sessão ordinária vai ser no dia 28 de maio, na nova casa do Poder Legislativo de Blumenau. Até a próxima.